Então vamos lá, rapaziada, vamos iniciar mais um ano de My Carre aqui no canal e hoje eu estou aqui pra apresentar... Eu estou em live nesse momento, eu vou botar o chat aqui, mas eu sei que o chat vai sacanear, olha aqui em cima. Se você quiser participar de todas as nossas gravações, e tem jogos que vão acontecer lá na live que eu não vou trazer aqui pro YouTube, beleza, rapaziada? Primeiro link na descrição lá na Twitch, tranquilo? Ó, deixa eu apresentar a vocês o Demar Demarley, né? Claro, né? Com o meu nome, agora que vocês já sabem que o meu nome é Marley, né? Então já está aí na composição do nosso jogador. E pela primeira vez aqui no canal, pela primeira vez no canal, faremos uma carreira com a minha cara, com a minha face. Vou colocar pra vocês aí, coloca aí editor, que vai ter a minha cara e vai ser o estilo que eu quero jogar também nesse jogo. Não vai ser PG, como quase em todos os anos eu faço. Eu vou fazer dessa vez na posição 2 de SG. Então Demar, Demarley, SG. Vou avançar aqui, vou mostrar pra vocês, ó, shooting guard 6x6, beleza? 220 de peso, 6x9 de envergadura. Como a build já está pronta, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos só o que ela vai fazer durante a nossa carreira. Ela vai ser uma build com bastante finalização, 93 de drive em dunk pra pegar o postrenaz em ouro ali, pra conseguir fazer a layup e tal. Fazer bastante bandeja, bandejas aí diferenciadas, jelly layup, bandejas reversas, enfim. E o arremesso, midrange maior do que dos 3 pontos. O que não é tão comum, né? Eu sei que a maioria das pessoas quando criam build, faz builds com 3 pontos maior. Mas dessa vez vai ter midrange maior pra fazer justamente o fade away. Ali o seu hoopstep, seu sidestep, pra justamente fazer bastante arremesso na média distância. Ball handle. Um pouco alto até, 92 pra ele ser bastante, pra levar a bola muito bem quando estiver no ataque. E spirit ball 83 pra ele ser mais rápido. Pra pegar blue by ali, que é uma bad muito boa. Que ajuda você a sair da marcação física do adversário no ouro, certo? Defesa, pra carreira não precisa tanto. Vou colocar aqui 76 pra ter já as badges ali no bronze lá em cima. Tem a clamps, tem a ankle braces, né? Tem a fast fit, que é a nova badge aí que te deixa mais rápido pra defender. Então tem algumas badges que já são interessantes pra carreira. E aqui no físico, speed, acceleration, tudo tranquilo. Vertical 80 pra pegar algumas animações aí. Como eu falei, de posterize, de alley-oop também que a gente vai fazer na carreira. E eu tenho certeza que essa build aqui vai ser bem divertida. Então pela primeira vez, vou avançar pra vocês verem. Teremos a carreira aqui então com a minha cara, né? Com a minha face no meu canal, né? Ano passado, no último 2K, no 2K23 eu fiz no canal da NB Brasil com o meu rosto. E dessa vez vai ser aqui no meu canal a nova carreira do 2K24. Vambora. Apresentando a cidade, né? Eu vou mostrar a cidade, claro, pra vocês, né? Em algum momento da nossa carreira aí. Lembrando que esse ano não tem obrigação de fazer nenhuma, nenhuma missão na carreira, né? Na cidade, né? Obviamente. Tá sem áudio? Sim, mano. Porque a música, o YouTube, ele vem, né? Ele vem... Ele vem duro, né? Ele vem duro. Né? Mas eu tenho certeza que o Radical aí, que é o nosso editor, colocou uma música aí maravilhosa pra vocês, né? Enquanto tá apresentando a cidade aí, o Monumento do Kobe. É claro, eu vou apresentar vocês, vou mostrar pra vocês em outros vídeos, com outras builds da cidade. Só que aqui o foco é a carreira, né? Então vambora. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma roupa decente no garoto. Eu não tenho muitas roupas, né? E as roupas que eu tenho, as pessoas estão falando mal, né? O falador passa mal, né? O falador, a galera da live, ela não entende, né? De moda. E aí fica um clima meio chato, né? Tá ligado? E vão falar que tá feio, mas tênis combinando ali, os detalhes do tênis combinando com a jaqueta, tá ligado? Vão falar que tá ruim, mas não tá. A gente sabe que não tá, tá ligado? Sabe que tá molhudo, velho. Sabe que tá molhudo. Ah, se vestiu no escuro. Bom, tá aí. É, vamos lá. Vamos conhecer um pouco aqui. Eu não vou mostrar a cidade pra vocês, como eu falei nesse vídeo. É muita coisa pra mostrar. Eu posso mostrar aqui mais ou menos como é que tá a cidade que tá bem menor do que no Shuken 23. De um lado nós temos a Rise, que é a nossa afiliação praiana. E do outro lado nós temos a Elite, que é a afiliação futurista. E aqui no meio nós temos as lojas, beleza? Em outros vídeos eu vou mostrar um pouco mais das lojas pra vocês, porque hoje eu quero jogar. Eu quero jogar. E pra isso eu vou mostrar aqui os atributos, né? É claro que na teoria, quando eu mostrei a build pra vocês, pareceu tudo lindo, né? Ah, vai fazer de tudo. Vai dancar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas no começo da carreira é abalo. No começo da carreira é triste. Todo mundo sabe disso. Então eu vou botar aqui já 85, tá? Eu vou botar um Speed Youth Ball legal. Um Ball Random também legal. Talvez o Ball Random eu nem preciso botar tanto, posso até diminuir. Eu quero chegar em 75 ali. Quase que já fica já honesto. 87 aqui, tem que botar o vertical, né? Uma aceleraçãozinha. Posso diminuir um pouco o Ball Random. A bola de três também. Acho que é honesto, hein? A gente começar com 80. 80 é honesto? Ou é muito? Honesto, fechou, fechou. Nossa, foi caro, hein? Nossa senhora! É isso! Pô, ele tá drip com essa roupinha, mano. Olha! Olha que legal! É o Vitor Rock? Pô, ele tá maneiro. O moleque tá bonito, mano. Não tem gente que vai falar que não, mas são haters, rapaziada. Relógio. É, o tênis não tá combinando com o uniforme não, hein? Vamos ter que pegar um tênis novo, hein? Queria não, mas... Aparentemente, a necessidade urge. Vou pegar a 23. Já que o Jordan lançou a 23 e o LeBron, invejoso, lançou a 23 também pra pegar o holofote pra ele, nós vamos lançar a 23 pra pegar o holofote dos dois. Chegamos na arena, vamos entrar ali e vamos pro jogo. Superstar. Ó, o jogador mais hypado desde o LeBron James. A jornada começa essa noite. Cara, maneiro... Tipo assim, vamos ver o que vai desenrolar, porque aparentemente... Vamos ler. Tem um pouco de javu aqui. Não, certo? Não é todo dia que você vê um filho jogando na primeira jogada NBA. Eu sei que eu não deveria ser focada nisso, mas... Eu ainda não acredito que o pai não está aqui agora. Isso não se sente certo. É bem se sentir assim. Eu estou me esquecendo, mas o pai vai cair você atrás se ele sabia que você ia me distrair você assim. Você tem que colocar isso no back burner, hein? Sim, você está certo. Agora, escuta-me. Tem muitas pessoas aqui na noite. Deve ser um empresário, alguma coisa assim, né? É o pai? Cara, então, olha só. Pô, em todos os outros showcase, mano... Eu não me lembro a última vez que a 2K colocou uma história da gente ser o mais pica que está chegando do college pra NBA, tá ligado? Nesse caso aqui, essa cena aí rápida foi tipo que nós vamos ser... Nós somos o jogador mais hypado desde Lebron James, né? Em todos os outros showcase, a maioria deles era tipo assim... Todo mundo espera que você é busto, você é horroroso. A cidade não queria você. Então é isso aí. Cara, olha isso, mano. Os caras querem que eu faça um combinado, né? 36 combinado de pontos, rebotes, assistências, steals e blocos. O Lebron fez 25 pontos na sua estreia, mano. Da hora, mano. Pô, maneiro, vai ser uma batalha, então, entre o nosso Demar Demarley com o nosso Embai Nem Ama, né? O nosso Embai Nem Foda-se. Mano, eu acho maneiro essa parada de botar o cara como mais hypado mesmo. E é isso, né? Vamos ver. Diferente das outras carreiras, né? Que você chegava com 95 de over-off. Os caras falando na rádio lá, né? Não, mas esse cara é horroroso. Deveria ter sido draftado na PIC 17. Sei lá, fazendo 90 pontos por jogo. O pano bad. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Chegamos, chegamos. Estamos aqui no vestiário. Kevin Hurt. O Red Velvet. Darlene Snow. Olha quem tá aqui, ó. Olha ele! Olha o sorrisinho dele, chavoso. Tomando a parada com a tampa. Ai, eu não falo que você tá maluco. Olha aí, ó. Nosso coach. Olha o Demar Demarley aí, ó. Tênis? Ih, maneiro! Ó, todas as marcas do jogo estão aqui. Mas pelo que eu tô vendo, cada uma tem um incentivo, né? A Adidas pede pra você ser novato do ano e dar 2.000 vici... 2.000 vici pra ser o novato do ano, Adidas? Tu tá maluco? É, que isso? Que isso, cara? Enlouqueceu. Enlouqueceu. Aí tem a Converse. Pede pra você quebrar o recorde da temporada de novato com mais blocos. 3.000 vici, 3.000 vici, mais estilos. 2.000 vici, 11. A Jordan pede pra você ganhar. Só ganhar. Só de ser campeão. Beleza, Jordan. Guerreiro! Beleza, Jordan. Que é só que a gente... O sacramento não vai ao playoff há 25 anos. E aí vocês querem dar 2.000 vici pra eu ser campeão. Só isso. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Valeu, Jordan. Valeu. New Balance. Quer que a gente seja nomeado pro primeiro time de novato do ano, né? Legal. E pegue mil ou mais rebotes. A Nike quer que a gente seja nomeado o novato do ano ou ser pelo menos cinco vezes novato do mês. Até que é interessante. Dá pra buscar isso aqui. E a Puma quer que a gente quebre o recorde de triplo-duplos no ano. Com 26 dos novatos, né? Nenhuma que eu acho que eu vou bater, beleza? Mas o que tá palpável, o que tá logo ali na nossa frente é a Nike. A Nike dá pra gente buscar a Nike. Aqui é Nike. Legal, né? Lembrando que se nós somos um dos melhores prospectos mesmo, dos melhores novatos, tem que ser só tênis foda mesmo. Tem que ser só marca brava querendo nós, velho. Deixa eu ver se apareceu os tênis lá. Deixa eu botar um tênis. Acho que eu vou botar o Lebron James, hein? Lebron James. Pô, ele tá com as cores ainda, mano. É maneiro. Tipo, são as cores do time, né? Mas... Moleque, tem muito tênis, mano. Muito tênis, de verdade. Ó o PG. Vou de PG, vou de PG. Maneiro, mano. Maneiríssimo, hein? Legal, 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 legal. Estou dripado já. Já estou de uniforme. Cara, esse nome na camisa ficou muito foda. Muito foda. Tipo assim, ficou foda. Vambora, vamos pro jogo. Então tá ali, né? Eu tenho que fazer 36 no geral. Entre pontos, rebotes, assistências, blocos e chills, né? Tudo combinado, tem que fazer 36. Ou fazer 45 do Lebron, né? Quer dizer, se eu fizer 46, eu já faço os dois, né? Imagino eu. Vambora, é o primeiro jogo. É o primeiro jogo. Já sou titular, hein? Vambora. Que isso? Aí é brincadeira. Calma, Fox. Chega no Fox. Dá! Eu ouvi. Eu te vi, Sabonis. I see you, boy. Do inglês. Eu ouvi você, garoto. Vambora. É... Eu não vi a resposta de vocês. Quem? O jogo tá aberto, hein? O jogo tá aberto, hein? Os dois primeiros pontos dele na história da NBA foi uma enterrada, beleza? Vambora. Eu já tinha falado sobre isso no teste das builds, né? Que o ataque tá muito bem. Ah. Ah. It's show time, baby. Vamos. Mano, mudou a câmera. Vocês viram? Maneiro, mané. Maneiro, mané. Esse kit do Sacramento é muito lindinho, mané. Legal. Vai embora, Barnes. Legal. Harrison Barnes. Ainda bem que eu botei passe, mano. Porque imagina se eu estivesse deixado mínimo. Porque é a carreira. Pô, ia ficar... Vambora. E aí, Lebron? Você tentou roubar a 23 do Jordan. E agora eu vou roubar a 23 de você, beleza? Fique claro isso aí. Que aí? Tu não é disso, Sérgio. Tu não é disso. Deixa comigo. Ô, Fock. Vem na minha direção. Vem na minha direção, Fock. Beleza? Se você quiser ser feliz, é isso aí. Passa alguém. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Seja feliz. Keegan Murray. Nasce uma dinastia. Beleza? Nasce uma dinastia. Agora que eu vi que fica a porcentagem do takeover descendo ali, ó. Que isso? Você não é disso, Jordan Clarkson. A gente te conhece. Sai do fake, Clarkson. Sai do fake, velho. Essa build tá boa, hein, mano? Essa build tá legal demais, hein, velho? Vai ser histórico. Eu tô te falando, mano. Vai ser histórico, mano. Marque minhas palavras. Proibiu deixar o time jogar. Irmão, não sei se você percebeu, mas eu sou o novo Jordan. O time agora me pertence. É meu. Boa, Monty. Boa! Murray! Nasce uma dinastia, mano. Legal, mano. Nem hesitou. Que isso, mano. Legal demais. Vamos, Fox. Vamos, Fox. Pra três! Olha a pedra. Fox, pick and roll. Pick and roll. They're on Fox. Ele é liso demais. A raposa nasce uma dupla D&D, hein? Double G. Pega esse rebote. Fox tá descansando. Olha! Caralho, que jogadinha, mané. Cara, tô tendo uma estreia boa, cara. Doze pontos, um rebote, três assistências, cinco de dez. 50% de fio de gol, mano. 50% de lance livre, um tornovo e uma falta. Tô tentando, ó. Ah, o bloco. Pra que esse replay aí? Isso é coisa do Embaia e nem ama, rapá. Quer me derrubar. Isso é coisa do Embaia e nem ama. Mas eu vou buscar o título de novato do ano. Não adianta, Embaia e nem ama. Não adianta. Foul! Ele sacudiu agora, né? Tu vê que ele sacudiu a defesa, né? Ah, como é que não caiu? Ah, não vai. Caraca, deu da Aaron Fox que não voltou ainda. Dá, dá, dá! Ah, não é possível, Clarkson. Não é possível. Fá acertado pelo Clarkson. 46 a 45, Halftime. Cara, tá sendo uma estrela, né? Meu lance livre aqui tá deixando a desejar. O Jordan fez 16, né? Já tá uma estrela legal. Que jogadaça, mané! Legal, mudaram bem a defesa. Ah, que nem vamos forçar. Vamos forçar cinco segundos. Não! 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 Inacreditável! Inacreditável, mano! Inacreditável! Ele está capaz de entrar dentro e criar por ele e outros. Muitas pessoas pensam de ele apenas um MP fora. Deniado! Aqui é o Lyles. Ele está cobrado por Kessler. E o roubo por Sexton. Acabou, rapaziada. Vamos, pô! Vamos, time! Não vamos, né? Não vamos, né? 17, cara! Fox, pelo amor de Deus! Não precisa ficar forçando essas bolas. Tem que usar velocidade, cara. Tu não correu uma vez no jogo. Tá cansado, cara! Primeiro jogo da temporada, doidão! Mas está difícil. 20 pontos, cara? Como é que esses caras abriram 20, cara? Olha isso, cara! Vamos! Essa é a nossa arma, Fox! Essa é a nossa arma, Fox! Sem muita fofoquinha. Demorei. Demorei. Bora, Barnes! Harrison Barnes! Vamos! Mais uma assistência, hein? 5 assistências. A estrela está legal, velho. É que o time não está entendendo a minha genialidade, mas a estrela está maneira. Legal, Fox! Ai, fui para o banco. Deixa eu ver onde eu estou. 19 pontos, 2 rebotes e 6 assistências. Faltam 9 para atingir a meta. Será que eu vou voltar no início do último quarto? Por favor, professor. 12. Legal, Fox! 19 pontos para ele. A raposa! A raposa! Calma, Monty. Trabalha. Fox! Fox! Deu um Fox! Meu Deus do céu! Está pegando fogo! Calma, Lyles. Legal, Lyles! O que está acontecendo com essa CPU, mano? Que isso, mané? Atacando a cesta, doidão! Beleza! Olá! Malik Monk! Malik Monk! I see you, boy! Marquei, marquei! Fiz a cobertura! Não! Não! Ah, gente, esse rebote... Gente! É até cair, caras! A primeira bola de três dele! A primeira bola de três... Legal! Boa, isso é uma lenda! Vamos marcar, time! Ah, e esse mismatch no Markkinen? Professor, arruma isso! Monk. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? O que que tá acontecendo? O time esqueceu que é ruim. O time esqueceu que é ruim. Que isso, mané? Olha o Lyles, fez a parede. Olha o Fox. Olha o passe, mané. The Aaron Fox. Fox, tô com takeover. R$X de takeover. R$X de takeover, Fox. R$X de takeover. Ah, que arriscar. R$X de takeover. Peço perdão, mano. R$X de takeover. Paulins. Encontrou o Markkinen. Meu Deus do céu. Quase que não pegou esse rebote ainda. Fox. Fox. Que era o Fox! Ei, Warren. And one pra ele. Tá bom. Valeu, valeu. 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 Chega! Ah, eu fiz o que eu pude, mano. Acho que não tem big, mano. Vai marcar esses caras grandes lá, velho. Não, mano. Pô, que isso, cara? Calma, Fox. Calma, Fox. Pode dar. Legal. Vambora, Fox. Cinco, 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 cinco. Aí é o nosso Jamantas. Pirulito roubado! Vai embora, garoto! Vai embora no contra-ataque. A nona assistência dele. Demarro. Demarro. Ai, dupla screen, gente. Ai, rebote. Ah! 26. Fox. Que bolinha! Harrison Barnes! Harrison Barnes! Bola pra três pontos! O quê? Isso vai dar certo ainda! Inacreditável! Inacreditável, mano! Calma, mano. Calma, mano. Vamos desesperar. Três pontos. Vamos defender essa. Mudou a defesa. Olha lá. De nada. Dobrou. Dobrou bem. Dobrou bem. Dobrou bem demais! Dobrou bem demais! Dobrou bem demais! Dobrou bem demais! Dobrou bem demais, Murray! Vai embora, Murray! Vai embora, Murray! Bolinha! Que bolinha, mano! Que isso! Esse ponto tá jogando muito, filho! Que isso, mano! Marcação, fotos! Vai trocando, vai trocando! Carrossel! Carrossel! Olha o contra-ataque! Olha o contra-ataque! Olha como ele vem! Vai, garoto! Vamos! Vamos! Moleque, a CPU tá jogando demais! Demais! Que isso, mano! Ai, fiquei na screen! Passa para o MP! Oh! E o dump por MP! Em transição! Aqui eles vêm! Aqui está o Murray! E ele a pensa! Há absolutamente nenhum medo em seus olhos! Ele adora o momento! Incrível! A bola com tudo na linha! Sacramento King! Beleza? Sacramento! Ah, ajuda! Ai! Sem bala de três, rapaziada! Olha o Clarkson! Olha a quantidade de screen, rapaziada! Bora, Sabones! Ah! Fox! Eu sei que você não foca! Não foca em mim, não! Não, eu vou errar! Eu vou errar e vou comprometer o time! Ai, Fox! Não erra, hein, Fox! Legal! Então... Perdoa? Não, adulto! Fui adulto! Fui adulto! Adulto! Um segundo chão! Um segundo chão! Hoje, excelente! É isso mesmo! Aquele chão! Aquele chão! Um segundo chão! Escova o três! Vamos, Demar Demarley Clutch Ice Ice Beleza Nasce uma nova Lenda Da NBA Tranquilidade, irmão? É isso É isso Tá puto, Marca, né? É isso É isso Tá ligado demais! Vambora 30 pontos 11 assistências e 3 rebotes 57 futebol Nós vamos te buscar, Wimbane, foda-se Nós vamos te buscar Cara, o jogo ficou muito bom, mano Superstar Vamos ver Eu vou fazer o meu melhor para chegar a todos Mas vamos tentar fazer isso em uma forma ordentária, ok? Por que não vamos começar, vamos lá aqui Gary Carson, Loco Luz MP, isso foi o debutante mais antecipado desde o LeBron James E com todo esse hype, você tirou as expectativas E os seus números de caixa de boca E seus números de caixa 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 E você tem pessoas como o Michael Jordan e o LeBron James Em suas primeiras ways É um jeito de dizer que você está no caminho em tornar um dos próximos maiores profissionais I'm not gonna sit up here and lie about how good I am either. My talents are elites. And they're elite because I've got an elite work ethic. Not because my family played in the NBA or whatever else people want to say. I want to be the greatest player of all time. And if you ask me what you just did, I'm on my way. Next question. Aí, pega a visão! Lina Becker, Sportbit, monatlich. Como você se sente em todos os primeiros jogos? A Radical tá ferrada. O que? Lina Becker, Sportbit, monatlich. Como você se sente em conseguir o primeiro jogo de NBA com fãs que estão assistindo ao todo o mundo? Tá, 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 tá. É... Sou a minha primeira vitória na NBA. Feliz, né? Ou animado, né? Feliz, né? Feliz pelos fãs, feliz pelos fãs. Chegamos pra ficar em sacramento. Como você quer o primeiro jogo de NBA? É... Ele é da terceira geração da NBA, né? Atrás do pai e do avô, né? O pai, Prince e o avô, Truck. Hmm... Eu jogo pelo nome que está na frente da camisa, no caso do Sacramento, e não pelo que está atrás, né? Pô, mano, mas aqui uma resposta é difícil, hein? Difícil o nome, hein, mano? Mas é essa que eu vou responder. Representar os fãs da cidade, né? Claro que a família é importante. Ó, muito amor, né? Muito amor pelo pai e pelo avô. Perfeito, obrigada. Beatrice Corbet, a competição. O seu maio é o maior que vendido na França neste momento. Radical, tem que traduzir isso aí, Radical. A camisa mais vendida na França? Do Embalinhama? Eu quero isso aí, porra. Eu quero mais porra. Quê? Quê? Valeu, 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 valeu. Que extrema, mano. Proud of you, MP. Hey, you should be. I'm about to do something special with the family name. No? Level it up. You talk real big for somebody who just was crying to drop the ninja turtle in the toilet. Pop, that was like 12 years ago. I'm a grown man now. You can't even rent a car. That's why I got you. Uh-huh, and you're lucky that you do. Hey, I appreciate it, Pop. You're here to keep me on track. Uh-huh, you know what the goal is. Greatness. That's right. Hey, oh, speaking of, you know who this guy is? Yeah, what about him? Just updated his all-time goalposts. Says that you have a chance to make it to the top someday. For real? Uh-huh. Falou que tem uma chance de chegar no topo de melhores... So with all this talk about MP being the best prospect since LeBron James and Victor Webinyama being a generational talent, it got me thinking... A briga vai ser boa. Ainda bem que a gente não foi pros pãs, mano. If you are new to the pod, you might not know that I have a passion for ranking the legends. Ele tá falando que eu e o... Em Byanyama, temos uma grande chance de chegar na lista dos melhores de todos os tempos. You can find that list on my website, by the way. Now, I love working on my goat list, but these guys are so legendary that they tend to stay in the same spot year after year. So, I decided to add a new tier. O mesmo ano, né, mano? Maneiro, mano. This tier contains some of the younger guys... Dois jogadores com esse... Com essa... A camisa do gigante lá, ó. If they continue on their current trajectories, they'll almost certainly be in that discussion when their careers are over. Now, you may be wondering who's in the got next tier. So let's get to it. These are in order, by the way. Luka, Embiid, Tatum, Zion, Webinyama, e, of course, MP. Now, a lot of you might be like, you know, I put MP behind Webinyama, but they're basically tied, you know, as I see it. And if MP distinguishes himself early on, I'll be happy to swap them with Vic. So, let me know. What do you think? Is there anyone who should be on the got next tier, but isn't? Is there anyone who is there but shouldn't be? Hit me up on social, we'll talk about it. These are the kind of people you want on your side if they're gonna call you the ghost someday. Come on, Pop. The media doesn't matter. It's all about winning games. Ah, you're wrong. You need to understand how these people see you. I wish I would have played the game when I was your age. Look, I'll do respect, Pop. I'm not like you. I'm not gonna make the same mistakes you did. Cara, maneiro, mano. Valeu, valeu, mano. Olha, mano. Que pressão, mané. Maneiro, mano. Diferente. Diferente. Olha lá. A lista. Os melhores de todos os tempos, né, mano? Caraca, diferenciado, mano. Cara, todos os outros anos do NB2K, as discussões eram sempre sobre isso. Pô, você é novato, você tem que se provar isso e aquilo. Mas nesse caso aqui, mano, os caras estão tratando como um dos melhores mesmo, prospecto mesmo. Quando eu falo prospecto, eu falei isso do Embai-Neyama, quando a gente tava analisando ele. Tipo assim, o Embai-Neyama, mano, de prospecto... O que é prospecto? É ferramentas que você pode olhar num jogador, né? Tipo assim, as habilidades que ele tem e se ele traduzir tudo isso em game e em conquistas. Mas, mano, é legal que estejam tratando a gente nesse pique, tá ligado? Que é maneiro. Tipo assim, é isso. Vamos buscar mesmo, é isso, mano. A grandeza. A grandeza. A grandeza.